Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. E aí pessoal, aqui é o Aite e hoje a gente vai jogar Marvel vs Capcom Infinity. Eu vou mostrar pra vocês 20 minutos do jogo. Isso aqui é uma demo que foi liberada aqui no Xbox One pra gente testar o jogo. Como ela é uma demo do modo história, eu acho que vai ficar melhor se eu não ficar falando durante o vídeo. Porque assim você pode acompanhar a história e vai ter partes de gameplay também pra você ver se você quer comprar o jogo ou não. Lembrando que esse jogo vai estar disponível pra venda na Game4Fun, então você pode comprar lá. Os links estão na descrição. Então bora pro vídeo galera. Nós somos o seu Deus. Estranho! Capitão América, nossa equipe está em posição. O inimigo está em torno do palácio. Então não vamos continuar esperando. Heróis, virem! Eu lendo você meu shield qualquer vez. Com nós juntos, isso será um sin. Prontos! Fight! Power Throw! Álva-se! Tony Stark! Fique! Qu James! Tão Lúcia! Tão Lúcia! Eu tenho um trabalho seja para você. Toma Lúcia! Tudo bem! Tão Lúcia! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Stay down! Chun-Li? Captain Marvel? Shall we? You don't want no one to quit, do you? Here they come! Ready! Fight! Yeah! I feel this! Power Blaster! Chun-Li! Yeah, yes! Sorry! Tchau! 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 Pass to marble! Let's reveal this! Power Blaster! Yes! Ready for round three? Different streets, same fight. Power Blaster! Doctor Strange! Heroes of both dimensions. Welcome to ours. The Prince of Asgard has come home. Go! Show him what we've made of you. Vengeance for Asgard! Sir Arthur! Not bad! For one so small. And you, Thor, are indeed mighty. For a heathen god. What's this? Fresh father! No! Stay your lads! My people! What has become of them? Thor! No need to panic, big guy. They're just... taking a nap. They'll be fine. Eventually. Stark? Spencer? Nice weapon lance a little. Compensating for something? Only your foolishness, Iron Man. Only your foolishness, Iron Man. Haha! I like him! Ready! Fight! broke! No harm. We'll kill him. pyat. Yeah! Danger! No harm! No harm! No harm! Blast sword! Explosion! Fire! You're so far. I'm over. Lost sword! Se inscreva no canal! 7-6 8-6 9-6 Vamos lá, Hawkeye. Man, isso é meio engraçado. Vamos chamar um tite. Yo, Dante. Outa arma. Poder as mulheres sair para jogar? Para você, Rocket? Anything. Be good. Ebony, Ivory? Care to dance? Ready. Fight. Again. Counter. Counter. Counter combo. Yes. Dungeon. Get down. Flip this. Man. I'm gonna start. Tchau! 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 Estas coisas são como caixas. Eu tenho cuidado, Commander Redfield. Esses eram de novo meu povo. Mesmo agora, eles lutam bem. Essa foi minha casa também, Thor. Ultron Sigma vai pagar o que ele fez. Tchau! Próximo! Tchau! 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 Tchau, meu amigo. Eu prometo que eu vou liberar você do Oltron Sigma, ou vou morrer tentando. Onde está o Dr. Strange? Capitão? O Dr., você pode nos entrar? O Convergência deixou a magia de Asgard. Nós podemos caer a caída da prisão daqui. Boa. Comandante Redfield. Cris, você está pronto? Eu vou assumir isso como um sim. Sim. Esse príncipe melhor ter as respostas que precisamos. Ele vai. Ele deve. 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 Ele não tem que ver. Ele deve. Ele deve. Ele deve. A gente não põe muitos punks como você. Ah, hum? Calma! Não podemos deixar eles escutarem o alarme. Põe eles! Muito para a missão secreta. Prontos! Foda! 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 Time! Foda! Foda! O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Doctor, get us out of here. With pleasure, Captain. Good. Good.